O sistema de notificação de furtos e roubos de celular implementado em outubro do ano passado pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe denominado Alerta Celular terá um reforço na divulgação do serviço junto à população para que a adesão seja maior neste período de carnaval Esta importante ferramenta no combate ao crime está sendo oferecida com o intuito de coibir os crimes que envolvem celular principalmente durante os dias de festa Os bandidos quando eles roubam e quando eles furtam o celular o objetivo deles é trocar por droga então nenhum traficante vai querer estar com um produto na sua mão vai querer receber esse produto sabendo que a polícia a qualquer momento pode chegar na sua porta e fazer a apreensão que aquilo é um produto ele vai responder por outro crime além do tráfico de droga ele também vai responder por receptação porque ele vai estar com um produto roubado ou furtado na sua mão Além das ações diretas a Secretaria de Segurança Pública utilizará para divulgação do sistema redes sociais, cartazes e busdor propagandas fixadas no fundo dos ônibus que circulam na Grande Aracaju Sem a parceria não teria acontecido o que fizemos no passado que seria a redução do número de assaltos que você teve uma redução de 85% isso é fruto de uma junção da Guarda Municipal das empresas e de todos os setores Polícia Militar, Civil e Inteligência Então essa juntada, essa parceria de todos com foco só foi o que gerou essa redução Sem essa parceria eu não vejo como chegar aí aos números que chegamos A campanha contará com a parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado Guarda Municipal de Aracaju Cetransp, SMTT, SEST Senat e Aracaju Card O aplicativo já obteve 7.637 inscritos até agora no sistema O objetivo é que seja ampliado neste período de carnaval A palavra ainda não chegou a todo mundo Nem todo mundo está conhecendo ainda o sistema Então acredito que com essas divulgações nós conseguimos ter uma maior visibilidade do serviço e assim a população comece uma adesão em massa ao serviço que vai ajudar tanto a secretaria na diminuição dos números quanto a população com a recuperação dos seus dispositivos roubados Obrigado 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 Obrigado